Lele, Lele Dá pra ver, e nem preciso o dom de ler a mão Fez doer, e acabei dizendo não Minha nuvem que era cheia, transbordou na gota d'água No final quem diz que é tudo, na verdade não foi nada Na terceira tentativa, não aguentei sair de casa Briga, me xinga, maltrata esse meu coração Quero ter se depender desse tapa sem mão Não sabe pedir desculpas, mas eu sei te dar perdão Briga, me xinga, maltrata esse meu coração Quero ter se depender desse tapa sem mão Não sabe pedir desculpas, mas eu sei te dar perdão Dá pra ver, dá pra ver E nem preciso o dom de ler a mão Tô falando pra vocês Fez doer, e acabei dizendo não Não é não, não é não Minha nuvem que era cheia, transbordou na gota d'água Na gota d'água No final quem diz que é tudo, na verdade não foi nada Na terceira tentativa, não aguentei sair de casa Briga, me xinga, maltrata esse meu coração Quero ter se depender desse tapa sem mão Não sabe pedir desculpas, mas eu sei te dar perdão Briga, me xinga, maltrata esse meu coração Quero ter se depender desse tapa sem mão Não sabe pedir desculpas, mas eu sei te dar perdão Vem comigo Leo, 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 Leo Obrigado.